De norte ao sul do país A ginástica agora é nossa nova paixão Um show de movimentos perfeitos Muitas medalhas no peito E novos super atletas em competição Aeróbica, ritmica, artística Trampolinha acrobática Ginástica para todos O alto nível da nova ginástica Já encanta o Brasil e o mundo Nosso time tá bonito de se ver O futuro se faz no presente Vamos juntos com a força da CBG Com a ginga e o talento da gente Vamos sempre competir, lutar e vencer É bronze, é prata, é ouro O nosso maior tesouro Tá na palma da mão Tá na palma da mão A mente brilhante O salto perfeito Medalha no peito E nosso Brasil sempre no coração É bronze, é prata, é ouro O nosso maior tesouro Tá na palma da mão Tá na palma da mão A mente brilhante O salto perfeito Medalha no peito E nosso Brasil sempre no coração Medalha no peito E nosso Brasil sempre no coração Medalha no peito E nosso Brasil sempre no coração De norte ao sul do país A ginástica agora é nossa nova paixão Um show de movimentos perfeitos Muitas medalhas no peito E nosso super atleta sem competição Aeróbica, rítmica, artística, trampolim acrobática O nosso Brasil sempre no coração Existe o fracas do mundo Vamos a pedir..